Fala família do rádio, tranquilo? Como ter um programa ao vivo em web rádio? Como você vai montar o seu programa ao vivo em web rádio? Nós vamos tentar te ajudar sobre isso neste vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre, mais uma vez lembrando, não é a verdade absoluta, é o que nós trabalhamos aqui. Aqui no fundo está o nosso site www.suaradiodigital.com.br tem tudo para você que quer começar nesse mercado de web rádio ou você que já está, quer personalizar a sua rádio com uma equipe profissional, tem aqui, mais uma vez agradecendo você da rede Sua Rádio, cada vez mais gente, mais pessoas aderindo à rede Sua Rádio, retransmitindo a nossa programação. Muito obrigado, a maior rede web rádio do Brasil também está aqui no nosso site www.suaradiodigital.com.br E mandar um abraço para todo mundo do grupo, apaixonados por web rádio, o link está na descrição deste vídeo. Pessoal, tudo que eu estou trazendo aqui, esses temas, são coisas que eu vejo dificuldades dos nossos clientes e lá no grupo também pessoas perguntando sobre isso. Vamos lá. Você tem a sua rádio e você quer montar ao vivo, quer fazer uma programação ao vivo. Primeiramente você vai estipular o horário que você vai entrar ao vivo. Tem essa pergunta também, qual o melhor horário? Particularmente no digital eu não vejo muito essa diferença de melhor horário. Eu particularmente gosto muito, depois das 17 horas, até as 22 horas eu acho que é um horário legal. Eu gosto, como eu estou falando, particularmente é um horário que eu gosto de fazer, independente se for para programa de notícias, qualquer coisa, eu acho um horário legal. Eu me sinto bem fazendo esse horário, mas é uma coisa particular minha. Acredito que o tempo que você tiver e você puder fazer, e fazendo bem feito, você vai ter sucesso no rádio. Não é como o rádio convencional? Eu acredito que o digital tem essa facilidade maior do que o rádio convencional, que a parte da manhã é o horário nobre, essas coisas. No digital eu acho que funciona bem se o conteúdo for bom. E vamos lá. Então você definir o horário, saber o horário da rádio, o nome do seu programa, essas coisas, como você vai trabalhar. Mas o fundamental é você saber o que você vai fazer. É você falar, você ter um programa e abordar temas, e trazer um conteúdo que você domine, que você tenha um conhecimento para você passar isso aqui. Eu acredito que quando você tem um conhecimento, automaticamente gera audiência, porque você tem firmeza naquilo que você vai falar. Então, assim, eu não acredito hoje, particularmente, a não ser que seja um programa muito segmentado, o programa é você ficar só anunciando e desanunciando músicas. Vou dar um exemplo. Eu estou com um patrocínio aí lá na Funk Retro, vou começar a fazer um programa lá na Funk Retro, na rádio, que tem uma audiência muito bacana, mas já vou fazer entrevista com artistas da época, vou trazer informações, então eu estou bolando, porque meu tempo está corrido, mas eu vou fazer isso aí. Eu não acredito na música pela música, eu anuncio antes anunciando música. Então, se você conseguir levar um conteúdo que você domina e ir para dentro do seu programa, eu acho muito importante isso aí. Eu acredito que isso aí vai fazer o diferencial dentro da sua programação. E outra coisa também é você entender, eu não sou locutor, tá? Muita gente se preocupa assim, ah, mas eu não sou locutor, nunca fiz locução. Então, eu também não sou locutor, eu sou comunicador. Eu acredito, já falei aqui várias vezes, trabalhei já em grandes rádios como comunicador, tá? E qual que é a diferença disso aí? É você saber se colocar. Isso é muito importante. Você entender, você saber qual é o seu ponto fraco e qual é o seu ponto forte. E nisso aí você colocar isso aí em prática na hora do seu programa. Então, outra coisa muito importante que eu acho, para mim, o fundamental é você entender quem você é na locução, na hora da programação. Eu vou dividir aqui. Existem pessoas carismáticas, vou falar dessa forma, tá? Carismática e a pessoa técnica. E você tem que se identificar dentro disso aqui para você fazer um programa, o seu programa ficar gostoso para os seus ouvintes. O que eu quero dizer com isso aqui? A pessoa carismática, vou usar esse termo, tá? No ar, ela vai desenrolar melhor. Ela vai conseguir ter uma tirada ali na hora, vai agradar o ouvinte, vai saber conduzir na hora, mesmo assim, no improviso. Vai mais no improviso dessa forma e ter uma liberdade maior de uma brincadeira, de falar alguma coisa. Claro, tudo dentro de um contexto, tá, pessoal? E existe a pessoa técnica. Eu não acredito que a pessoa técnica consiga ser carismática, virar carismático. Isso não quer dizer ser simpático, tá, pessoal? Eu estou falando em uma forma espontânea de fazer o seu programa e uma forma profissional de fazer. Existem pessoas mais técnicas e existem as pessoas mais carismáticas. Quando você se enquadrar dentro disso aqui e você falar, pô, peraí, eu sou um cara mais técnico. E quem vai te dizer isso aí? A sua audiência. Não adianta você achar que você é o cara divertidão, o cara engraçadão, descolado, que às vezes você está sendo chato. Mais ou menos isso aí. Tem o cara que, sem o excesso, mas que vai conseguir fazer as tiradas e vai ficar legal dentro disso aí. Que vai usar mais para um lado da irreverência, que vai ter uma liberdade na hora da fala e vai saber conduzir isso aí e vai agradar as pessoas. e vai ter o cara que vai ser o cara que vai ser simpático no ar, obviamente, mas vai ser a pessoa mais técnica. E essa pessoa, quando a pessoa é mais técnica, tem que tomar muito cuidado e não querer ser o engraçadão do negócio. Então fica um negócio ruim, tá? Fica um negócio estranho. Então assim, então essas coisas você identificar quem é você nesse meio aqui. Bom, eu sou o locutor. Às vezes você é um grande locutor, você é um cara técnico, você vai entrar e vai colocar suas técnicas de locução, vai fazer o seu programa dentro e às vezes você vai falar não, eu não sou o locutor. Porque não, é muito feio. A gente vê muita gente em rádio que às vezes até quando manda áudio para a gente, acho que no rádio tem que falar Olá, tudo bem? Com você? E não é natural, não é espontâneo. Tenta ser você no ar. Você vai abrir o microfone? Seja você, como eu estou aqui conversando com vocês agora. Olha aqui, estou olhando para você e se fosse para eu ter um papo, e aí, está tudo bem? Tudo certinho? Como está? Como estão as coisas? E o tempo aí, se você for falar da sua cidade, ó, hoje o tempo está bom, hein? E aí, não sei o quê. Aí vai levando aquela conversa. Então, assim, não precisa de achar que porque você está fazendo rádio, isso aí eu vejo muito as pessoas esticando as palavras. Tudo bem? Eu não sei porque que isso aí entrou na memória das pessoas. E isso aí é coletivo. Para quem não é do rádio, e quem está chegando, isso aí é coletivo. Eu acho que o rádio faz... Então, são nove horas e vinte e cinco minutinhos. E as pessoas acham que a locução é fazer isso aí. Não, às vezes é ser natural, como eu estou falando com vocês. Não sou impostando voz. Como eu falei, eu não sou locutor, sou comunicador, mas sou conversando com vocês. E acredito que vocês estão me entendendo o que eu quero dizer. Isso é o rádio. É você ser entendido. Quando ligar o microfone, tem que ser o mais natural possível. Claro, sempre falando para fora. Olá, gente. Tudo bem? Não sei o que lá. Estou aqui com vocês. Aí você pode jogar a sua voz para fora, porque também não adianta você falar Ei, tudo bem? Estou aqui, tá? Estou certinho. Então, assim, são essas coisas que eu acho que são as básicas. Evitar o exagero, tá, pessoal? Está começando a fazer o seu programa. Então, como eu falei, até você se identificar, você que nunca fez, você que nunca trabalhou, você que nunca entrou no ar, primeiro tenta se identificar. E como você vai se conhecer? É indo devagar. Começa, como eu falei, tem que ter conteúdo, mas no começo fala a hora certa. Começa falando a hora certa, desanuncia uma música, anuncia outra. E conforme você for sentindo confiança, você vai se soltando. Só vou falar, eu sei que tem muita gente começando, ninguém começa fazendo já ah, aqui, está começando o melhor programa a partir de agora, comigo, hein, vai assim, vai ter isso, vai ter aquilo. Da cabeça da sua programação, logo, como vai ser o seu programa. Saber administrar, isso aí também é muito importante. Um programa, seu programa é uma hora, duas horas, que você vai ficar no ar. Se você separou o seu conteúdo, você sabe o que você vai falar no seu conteúdo. Você saber administrar aquele conteúdo durante essas duas horas ou uma hora do seu programa. Eu vejo muita gente que às vezes entra no ar em estar empolgado e já fala logo tudo. É claro, você vai dar a cabeça, né, na abertura você vai falar o que vai ter durante a programação, chama para a participação, para as pessoas participarem, como vai participar, se identifica, identifica a rádio, e aí você vai dar a cabeça do seu programa, o que vai ter no seu programa. Mas aí tem gente que com 15 minutos já queima logo todo o conteúdo do programa e depois fica ali o resto do programa ali sem ter o que falar, sem novidade. Então, assim, então isso é importante, mas isso aí, pessoal, vai vir com o tempo, tá? É um conselho aqui, o fundamental, eu acredito acima de tudo que eu posso falar para vocês, é tentar fazer, estudar um pouco, tá? Estudar. A gente vê muita gente chegando hoje em web rádio, que chega muito cru, e é o que a gente bate aqui na nossa rede, na sua rádio digital também, e na rede sua rádio. A gente vê muita gente também com stream, que fazem stream, tá? que às vezes o cara é muito bom em TI, conhece muito de TI, conhece servidor, e aí coloca lá servidores, coloca stream de áudio, de vídeo, e nós aqui não, nós queremos fazer rádio, nós somos de rádio, nós entendemos de rádio. Então, assim, eu acho que é isso aí, esse é o pensamento que vocês devem ter, entender o rádio. Tem gente que, e é um processo, não adianta você contratar hoje o stream e achar que amanhã você já vai entrar ao vivo. E se você se cobrar isso aí, você nunca vai chegar num ponto, porque pra tudo na vida existe um estudo, existe um tempo de amadurecimento, de conhecimento, e você tem que se permitir isso aí. Quando eu falo, pega o seu stream, começa a fazer, colocar as músicas, entenda como funciona a música, o que que funciona, porque no rádio normalmente é uma pessoa que faz tudo, então entenda o que que é uma plástica, eu não vejo pessoas falando de plástica, de rádio, sabe, mas eu vejo muita gente falando em entrar ao vivo, eu vejo muita gente falando de mesa, e às vezes assim, o cara quer gastar, e mais uma coisa, que até saindo um pouquinho fora, pessoal, o rádio, o rádio é uma coisa que tem que ser equilibrada, o que que eu quero dizer é o equilíbrio do rádio, não adianta você comprar uma mesa de 3 mil reais e não ter depois dinheiro pra ter um bom computador, ou não ter bons cabos, não ter um bom microfone, é melhor você comprar tudo então, um microfone entrada de linha, que hoje tem muitos microfones bons, baratos, mesas boas, baratas, do que você querer comprar um microfone de uma certa marca, e depois não ter uma mesa equivalente, ou não ter os cabos, então é bobeira você investir em equipamento, não, se você conseguir colocar tudo no mesmo equilíbrio, no mesmo padrão, beleza, agora se não vai, você vai conseguir fazer legal do mesmo jeito, agora, o rádio não é somente você entrar ao vivo, tem também a questão do site, tem a questão, eu vejo muita gente preocupada com streaming, ah, qual streaming que é melhor, não sei o que, não sei o que lá, streaming pessoal, você pode fazer um streaming gratuito, se você conhecer de rádio, você vai fazer um bom rádio, não vai ser um streaming, não vai ser o meu streaming, não vai ser o streaming mais caro, mais barato, que vai fazer a sua rádio ficar boa, e sim o seu conhecimento, então assim, eu vejo muitas pessoas presas a outras coisas, e o que é fundamental, conhecer rádio, se você entender de rádio, você vai fazer independente do streaming que você tiver, e isso aí eu estou colocando a nossa empresa no meio, tá pessoal, independente do streaming que você tiver, independente das condições do seu equipamento que você tiver, um exemplo, isso é o vídeo que eu gravo aqui, eu não edito, tá, porque eu não tenho tempo, não porque eu não respeito vocês, ou porque vocês não merecem isso, pelo contrário, merece tudo de melhor, eu acho que toda audiência, eu acredito, eu sempre levei isso comigo, toda nossa audiência merece todo respeito nosso, e toda nossa dedicação, mas realmente, é, uma área que eu não teria como, é, fazer produção, montar um estúdio, iluminação, eu não teria como fazer, não teria tempo, e eu acredito que o conteúdo que eu passo para vocês é mais importante, porque eu sei as pessoas que eu consigo ajudar através desse canal, e as mensagens que eu recebo de gratidão de pessoas, e não tem nada mais, é, que me dá mais satisfação, é ver pessoas fazendo, dentro do contexto dele, fazendo a sua programação, levando uma mensagem, ganhando um dinheirinho, tá, isso aí dá uma satisfação muito grande, e é isso aí que você tem que pensar na sua rádio, é, você tem que pensar em, em se encontrar primeiro, entender, e ter o mínimo de conhecimento do que é rádio, até para respeitar o veículo, tá bom pessoal, espero poder ter ajudado vocês, qualquer dúvida é só perguntar, link, apaixonados por web rádio na descrição desse vídeo, agradecer todo mundo do grupo apaixonados por web rádio, e agradecer vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado, valeu! para ver o que é isso aí, Amém.